O corpo do cantor Agnaldo Raiol, de 86 anos, está sendo velado nesta manhã no hall monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo. O cantor morreu ontem após cair no banheiro. Eu volto a conversar com a Lohane Castro, que conta mais pra gente. Lohane, é com você. Isso mesmo, Wilker. O velório é aberto ao público, está sendo realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Começou às 8 horas da manhã e vai até às 2 horas da tarde. Depois, o sepultamento será realizado às 4 horas da tarde no cemitério Getsemane, no Morumbi, mas será restrito a familiares, amigos próximos e representantes da imprensa. Segundo o comunicado da família, o artista sofreu uma queda em seu apartamento durante a madrugada de ontem e foi internado no hospital H-Samp, na zona norte da capital paulista, onde veio a morrer. A notícia comoveu fãs e colegas de profissão que lembraram do cantor como uma figura de presença inconfundível e trajetória inestimável para a música nacional. O Raiol nasceu em 1938, construiu uma linda carreira que atravessou mais de seis décadas, conquistando o público com sua voz potente e inconfundível. Além de cantor, ele também se destacou como apresentador e ator participando de novelas. Wilker? Tá certo, Lohane. Com certeza deixa muitos fãs, né? E um legado ali muito grande, como você mencionou. Uma voz muito marcante que não será esquecida. Obrigado pelas suas informações. Um abraço.